Hoje, eu venho não apenas como candidata, mas como filha, mulher e mãe, para lembrar a todas as mulheres a importância de proteger as nossas vidas. E o Outubro Rosa, que começa agora, é o mês da prevenção ao câncer de mama. Ressaltamos que atualmente cerca de 60 mil brasileiras são diagnosticadas com essa doença. Uma doença que, quando detectada no início, através do autoexame e exames médicos periódicos, tem grandes chances de cura. Na minha gestão, vou ampliar consultas especializadas na nossa rede, construindo clínicas médicas especializadas em todas as regiões, para atendimento das maiores demandas, incluindo a mamografia. E deixo aqui a lembrança de que o Outubro Rosa não diz respeito somente a nós mulheres, mas também ao apoio que devemos receber dos homens, maridos, companheiros e filhos, nessa campanha pela preservação da vida. Eu sou a delegada Adriana Corce e venho com coragem para mudar.